Foda. Até que a gente não perdeu nenhuma. Achei que a gente ia perder duas guardas infernal ali, mas estamos safe. Agora é ocupar isso aqui. E construir defesas. Só fugiu uns NL. Engenheiro de combate. Aceita as tabelas de aritmética para o cerco e isso aí promete. Concutou vitórias em várias batalhas sobre cerco. Coloca isso daqui. Guardação. Um recrutamento aqui seria válido também. Estradas, porque a gente não tem estrada ali. Vamos fazer esse aqui então. Esse daqui para aumentar a capacidade de recrutamento do local. Esse daqui para pegar artilharia. Aqui vai ser a nossa porta de entrada para o império. A gente não pode ficar vacilando. Se a gente for defender, a gente tem boas chances de dar certo. E é até bom que eu quero segurar ele aqui o máximo possível. Porque eu estou trazendo gente para vir ajudar. No caso, o próprio Zatan já está chegando aqui. O que eu posso colocar aqui na fortaleza? O que eu posso colocar aqui na fortaleza? O banho cadastrado aumenta a cor comercial em 10%. Mas eu não tenho a cor comercial com ninguém. É triste a vida. Pior que eu não tenho o que eu quero construir aqui não. Eu já consegui recrutar toda essa galera aqui. Mas, sei lá. Põe a dos monstros aqui. Eu já tenho, no real, para colocar... Ah, põe a dos magos, vai. Eu já tenho um monte de marco para recrutar monstros aqui. Hermos do leste. Melhor isso aqui. Muralha. Rochas foladas. Eu já tenho marco. Se eu aumentar muito o declínio de escravos, não compensa para mim. Então, é isso. É isso, temos 49 mil ainda. Vamos tentar dar um dinheiro para a facção de Nurgle. Para ela gostar da gente. Fuuuul. Despoilas. Ah. Fica vivo é isso, quem é isso do clã ferroso. Vocês vão ser meus amiguinhos. Agora apareceu ali. Um exército cheio. Pode ser que ele me ataque. Nossa, ainda veio rebelião dos uma esfera. Caraca. É tudo de uma vez. Não, ele foi lá ajudar o Thorgrim, aparentemente, né? Exato. E já vão atacar. Ok. Vamos lá ver o que consigo fazer aqui. Provavelmente não vou conseguir defender, mas a gente tenta machucar o máximo possível deles. Os exércitos já estão chegando. Ok. Bom, essa é a melhor estratégia para defender aqui. Vou utilizar esse meinho bom aqui. Já que eles vão ir para cima da gente com um monte de canhão, né? É... Tá, vamos ficar aqui mesmo. Fica aqui vocês. Devastadores. A gente pega esse high ground aqui. Vou tirar quem estiver embaixo. E deixa só um Goblin aqui. Vou deixar também só um Goblin aqui para ativar essas torres. Machuca eles um pouco. Deixa outro Goblin aqui. Tá aqui. Aqui deixa dois Guerreiros da Noite para dar um apoio. Aqui. Guarda Infernal, eu espero aqui atrás. Vamos lá, machucar o que a gente conseguiu do exército deles aí. Opa, tem dois de vocês aqui ainda que eu poderia colocar para machucar um pouco as unidades. Se bem que eles têm Arqueiro, o alcance deles é muito maior que o meu. Então... Fica aqui todo mundo. Depois eu assisti tudo de Totoo Rameer no seu canal. Cara, tem muita campanha. Aproveite. Tem muita campanha feita. Aproveite. Tem muita campanha feita. Espero que se for um pixel para o outro lado, não pegue o Totoo. Nós somos Goblin. O que? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso que está andando aqui? É o origem deles. Vamos lá, atirando no meu portão. Atirem à vontade. O Totoo está muito level baixo. Estou pronto. Opa, o canhão aqui já pegou um spot para acertar eles. K Wednesday. Esses marteladores aqui devem ser do início do exército do Thor Gringo. Aichtenburg. Introdução! Eu vou sair daqui de vocês agora. Aqui eu vou fazer aquela bagaça que eu já fiz em outras batalhas. Deixar dois devastadores dando apoio diretamente ali na linha de frente. Só estão atacando de dois lados mesmo. O canhão deve acertar a gente do lado de trás, ali é um problema. Sai daí meu canhão aqui. Vou pegar a cor para vocês. Eu sou o Deus! Eu sou o Deus! Todos vão ser desfileiros. D'Argos, a glória pestilente! Muita-os! Vem, marteladores! Vem! Comitê de boas vindas a caminho pra vocês. Eu acho, deveria estar vindo! Este é o tempo da morte! Miro no Thorgrin Eles nem precisaram ir pela direita ali Sim, eu estou matando eu mesmo Acontece, as vezes a gente tem que tomar decisões difíceis para a vitória Você não pode me derrubar, vai mais rápido É hora de destruir O Caos vai acontecer Correndo, vai mais rápido Correndo, vai mais rápido Por que o Caos pode acontecer Quebra-ferro? Caralho! Falei que eles iam conseguir recrutar a quebra-ferro já, velho. Thorgrim tá quase correndo... Thorgrim morreu. Quebra-ferro é bravo, mas eu sou ruim, velho. Estão no cano muito bem a guarda infernal aqui, velho. Tem que recuar ela pra proteger. Precisa-nos, Arya! Corre! Quebra-ferro! Eu sou o quebra-ferro! Quebra-ferro foi derretido. No Senhor, o Senhor, o Senhor, vai perder. Eu tenho certeza que não vou ganhar, mas... ...defeiras boas são aquelas que você fica até o último. Abre-ferro! Quebra-ferro! Abre-ferro! Eita, o canhão me fodeu ali. Eita, o canhão... Nossa, parece meio salvo... Acertou muito bem o tiro ali. Jesus! Amém! Nossa! Toma o Filho! É mexendo juntas com bombardes aqui Vê o sangue de sangue, após o desejo dos heróis que nos desejam! Vê o sangue de sangue! Deus vem! Ninguém tem mais que o sangue de sangue! Vê o sangue de sangue! Vê o sangue de sangue! Vê o sangue de sangue de sangue! Aquele sangue! Aquele sangue de sangue! Matamos quase a metade! Pelo menos pessoas! A CIDADE NO BRASIL 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 A COMPAREDA SE BEM QUE OU OU EXERCITO NÃO ALCANCE A CIDADE NO BRASIL Sim, eu arruinarei os poderes. Fique-os fora. Eles vão ser dominados. Não se controla. Agora é o caos. Move! Em breve! Vou colocar a velocidade para o Colossus. Ele é lento pra caramba. Pô, realmente eu preciso lutar com... Skaming escravo, velho? Sério? Ai, tá bom, né? Vou tentar pegar mais magia aqui. Vou tentar aproveitar esse lugar aqui que eu consigo evitar as torres muito bem. Os orcs escravos vão na frente. Vocês esperam aqui. Eu não reparei se eles tinham a habilidade de explosão da Guarnição. Eu espero que não. Tinha? Então... Ficar bem atento onde vai nascer os... Os exércitos deles. Skulls para o Skulltron. Skulls para o Skulltron. Skulls para o Skulltron. Olha a bomba, Ratinho. Para dançar esse daqui é bomba. Os canras flingam! O Colossus vamos lá brincar. Devourer of souls Essa bomba que matou metade da humanidade é o morteiro de um terremoto 194 kills O que é o diabo? 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 Eles invocaram nem um rato até agora Estreio Comida deve estar em falta Nós somos os verdes O que é o diabo? O que é o diabo? O que é o diabo? O diabo está todo mundo Deu-se Deve-se 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 Aula de fogo está todo mundo Aula de fogo está todo mundo Não atirando aqui onde eu estou Já estou feliz com você, morteiro Tá, você errou Será que tem um escuridório do outro lado? O meu colosco para ele bater no portão Por isso que eu mandei em linha reta a parada Tchau 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 N lessor Tchau 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 Bate nos ratos, colosso, esquece os orcs, eu sei que eles não tem valor pra gente, mas esquece os orcs, bate nos ratos. Eu vou subir! Que bizarro, minha magia não está seguindo em linha reta, vocês estão vendo? A gente mandou ela vir aqui Olha o caminho que ela fez Tá bizarro isso Ok Vamos ocupar aqui Melhor aqui Guarnição Tira esse daqui Sim, meus poderes ruídos Sim, meus poderes ruídos Bufa aqui os ataques Das imortais Que você vai ter imortais Depois Agora se falta o desplazadeiro da morte Que está com o gringor Mas eu realmente não gostaria de ter a guerra com o gringor agora Mas eu posso preparar o terreno para eles Vamos levar na gripe Junto com a gente Eles vão ser terminados Se eu fizer uma emboscada Se ele encostar na cidade, ele pega a cidade Não posso dar esse mole Porque provavelmente ele vai atacar com dois exércitos Vai ser meio difícil de defender Mas eu não acho que ele deixaria tão exposto aqui As cidades que ele tem aqui Para atacar uma ali em cima Que não tem nem guarnição Também que Tem uma mariposa aqui agora Calma aí Agora é para fechar a janela O que você quer que eu olhe aqui, bicho? Tem nada ali O que você quer que eu olhe aqui? A hora é oito picos Level 3 Se bem que o suficiente vai lá é mais importante Preciso colocar a muralha Beleza Nossa, tem preso militar Tem 9 e aqui tem 6 Tentar de novo montar os exércitos que eu falei que queria montar aqui né, antes de ser atrapalhado pelos consagrados ali O gringo ele tava bem mais forte, mas ele declarou guerra na gente e a gente passou por cima dele com o carrinho um pouquinho Tanto que a gente pegou a província dele aqui do Penhasco Negro né, o que já faz você tirar o ouro dele Deixando ele levemente falido Agora ele tá só com isso aqui porque ele confederou com o Wurzeg Ele tá bem focado em atacar o clã Angrund, tanto que ele destruiu o clã Angrund, aparentemente Destruiu? Não, ele tá vivo ainda Tem uma cidade deles Mas eles pegaram a cara que Aizor É prova que daqui a pouco o Gringor volte a declarar guerra na gente, mas por enquanto ele gosta da gente Ah, eu tô ligado que pode vir exército ali do... Do Mochgoombad, mas qualquer coisa a gente tem exército aqui perto pra mandar pra lá Essa facção da sensidade agora? Tá sem, perfeito Foda que aqui tá com gripe, né? Ah, não Vamos ver o que os anões vão querer fazer agora Com os nossos exércitos se aproximando Um exército Muito bem Dois, 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 dois exércitos Dois exércitos Três, três Temos três 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 Vamo lá Máquina pode controlar os restos aqui É, meus amiguinhos Vai ser uma batalha Digna de canções no futuro, velho Vamos mudar, velho Nossos reforços vão aparecer aqui Provavelmente eles vão ficar parados Então a gente espera eles Chegarem Mesmo porque eles vão ter que vir pra cima da gente A gente tem quatro aniquiladores pra atirar neles, velho Então não é como se eu quisesse ir pra algum lugar Então não é como se eu quisesse ir pra algum lugar A gente tem quatro aniquiladores Ah, fica aqui vocês Assim que abrir a linha aqui Eu arrumo vocês melhor Ok Então agora a gente coloca Vocês Não, nem precisa tirar o tempo Fica aqui Fica aqui Changer, direta-me Fica aqui Fica rápido Rane Chaos Warriors Fica rápido Rane Fica rápido Fica rápido Fica rápido Zatan aqui Meu mago aqui Kadai fica aqui Kadai Destroyer aqui Tanque Tanque Aqui Só pra arrumar a formação Depois a gente vai colar nessa aqui deles É anõezinhas Meus caros primos que nos abandonaram há muito tempo Meus caros primos que nos abandonaram há muito tempo É anõezinhas Meus caros primos que nos abandonaram há muito tempo Tá na hora de Acerto de contas né Acerto de contas né Todo mundo pronto a formação aí Quase Ok Vamos Vim um pouquinho pra frente aqui Pra gente colar aqui nos nossos reforços Nem parei pra prestação O que eles tem de preocupante lá? Deixa eu dar uma olhada aqui Ahn Um monte de unidade machucada Da batalha lá que a gente defendeu A gente tem uma Brill House Não vai fazer muita coisa sozinha tão longe Tem duas dela na real Vou acelerar porque eles também estão se organizando ainda Se vocês quiserem a gente tá pronto viu Com a vontade Só quando vocês quiserem mesmo Não é como se vocês tiverem a ser atacada né Só Só falando Que aquela coisa que parece uma construção É tipo uma cervejaria dos anões Ela tem habilidade de suporte E ela pode invocar a patroleria de Buggman na batalha Aqui ó Ela é imune à psicologia Inabalável Ela dá liderança até corpo a corpo Pra todo mundo que tá em volta E imune à psicologia Recuperar a vida dela mesma Com o tempo Ela pode recuperar a vida de alguma unidade Com bebida E ela pode spamar aqui o Espatuleira de Buggman E aí Zatan Está pronto meu querido? Estás pronto Zatan? Vou assumir essa girada de martela como um sim E aí Abreide que a gente fica mais parado É então Quem piscar primeiro perde Esses foram os termos da luta Ele tem lança setas Lança setas Quebra ferro De artilharia Só lança setas que eu tô vendo E aquele bombardeiro que tá totalmente machucado ali Dois lança setas Ah né, eles vão atacar sim velho Você acha que eles vão perder a oportunidade? 60 unidades de anão? Tenta levar meio carinha aqui do... Do tanque pra matar aquele bombardeiro lá no fundo velho Tenta levar meio carinha aqui do... Hum... Hum... Eles tem rune corrupção né Vou ter que focar muito essa galera aí É... Espera, melhor Espera Dano mágico no meu carinha que vai arregaçar meu tanque Nossas setas dele está quase pegando alcance, não é um problema muito sério nossas Nossas setas. E agora a batalha começou. Começando aqui, quebra-ferros, que o melhor anão vença. Nossas setas. Nossas setas. O que é isso? O que é isso? Vamos brincar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nosos clãs nos mostrarão! Não aguenta! Choraste? Não vou precisar mais O que é isso? 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 Aparece a sua força! Cabeça. O que é isso? O que é isso? Apenas os mortos! Apenas os mortos! Não se abençoe! Corre! O mundo vai cair! Para o professor! Eu vou dar uns reforços aqui que eles estão apanhando um pouquinho Tadinhos Força os quebra-ferros é também esse cara O que é isso? Filchamel! Nós não nos esquecemos! A caixa de caos! 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 Fim de novo! Gernos anteriores! A caixa de caos! E não me engano! Fim de novo! Cigar! Fim de novo! Fim! E a caixa de caos! Fim de novo! O que está vindo mais aí? É, mais Rune Quarrelos, ok. Não sei nem porque eu persegui, porque até chegar aqui onde outro eles já estão cansados. Ajuda ainda mais a gente. Quebra-feios aqui, resistentes como sempre. E agora eles vão correr, né? Quando chega o tourão... Puta porra, a gente dá uma cambalhota na cama. Quebra-feios aqui! Não compartilhe sua vida! Vem pra cá, porque a gente está tomando tiro dos Runicors. Perdeu bastante vida, do nada. Ok... Você fica aqui. Acordo de Rachute, espera aqui. É, na real não é isso que está acertando você, é um canhão. Voleigun, tá explicado. Dona de projeto alto, perfurante. Voleigun tem coisa de alcance? 300. Certo de forma. Muitos... Vou dar uma avançada aqui... Certo de forma, mortos. Certo da terra! Certo da terra! Ainda tem alguns disparos dos meus aniquiladores. Mais arqueiros aqui, vamos ao ponto de visão dos arqueiros. Cheio de marra para chegar na batalha. O ponto é esse né? Fazer o que? Vamos destruir aquele vôlei e ganhar ali deles. Eu não sei no que você está mirando, meu querido, mas eu estou mirando em você. Já é. Avança mais o exército aí. Acabou a manição de 1. Nergos, Pestilante Glória. Puração. Putrefração, amém. Muito bom. Minha Deusbeira. Lá é uma coisa. Eu vou lá! Eu vou lá! O mundo! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! Nós não temos ele! Tá vindo mais alguns dancacetes lá no fundo, mas eles já desistiram aparentemente. Muita emoção pra eles. Só vou ter que matar as tavernas deles agora lá no fundo escondidas. É isso aí! Jogo da paciência, né velho? Se eu tivesse corrido loucamente atrás deles, eu ia ficar tomando tiro de tiro da ilha de graça. Tô na vantagem, eles que atacaram, não tem porque ir pra cima. Slaanesha é a glória da Terra! Lá no chão! O mal no chão! O mal no chão! Eu abrigo as forças da porta da magia! É! O mal no chão! Eu vou lá! Apertinha só! Apertinha só! O mal no chão! Tá errado! 156, canão de magma, 170, 141, KDAI 178, 125, KDAI destroyer 100, Zata matou 0, ele não teve nem a oportunidade de brigar. Agora eles vão ficar invocando alguns patrulheiros aí, até eles morreram. Olha lá, só que aí como a batalha já acabou, eles invocam os patrulheiros correm instantaneamente. Quase acabando. O Zata tá se guardando pra uma batalha mais importante, tipo, pegar a capital dos anães. Esse fogo quem causa é o KDAI destroyer, se não me engano. Essa aura de fogo você tá vendo? É um monte de fogo em plano pra devagar, se não me engano é ele. É, aqui ó, essa aura aqui. Vou tirar a resistência de fogo. O KDAI Fireborn, no entanto, não faz esse mesmo efeito, mas bem legal. Quando você tá perto desse bijuí, a temperatura vai ser altíssima. Vitória heróica. Ok, vamos pegar a escravo de reposição. Lâmina do Pavor, essa Lâmina foi roubada de uma mancha da tumba que entalou uma canção de Ninar para uma crença perdida. Agora a Lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo. Eu bati em três exércitos deles e a força continua indo igual pra igual, praticamente. Falou o Zoom, boa noite, obrigado pela presença. Eu vou encerrar também agora, já. Só esperar passar esse turno aqui. Mas já nada, até às 16 da manhã já, velho. Servos do carro destruídos. Beleza, vamos dar um save aqui.